então acabei escolhendo o Kyrie ao invés do Halliburton, mas assim, eu gostei muito da escolha do Halliburton, porque pra mim ele é um dos jogadores assim, mesmo a gente colocando ele aí no titular podendo ser um titular do All-Star Game, eu ainda acho ele um dos jogadores mais subestimados da liga pô, moleque no terceiro ano de NBA ele já tá liderando a liga em assistências eu acredito que ele ainda esteja, a última vez que eu vi ele tava liderando, né? é, a questão é o Harden ter o jogo mínimo pra qualificar que aí ele ultrapassaria mas nesse momento é 10,2 e assim, pô ele é um cara muito inteligente, arremessa bem de todos os níveis aí, ele tem um aproveitamento satisfatório, comete poucos turnovers pro número de assistentes que você vê ele dando, mesmo estando em um time que não é tecnicamente tão espetacular né? Pô, eu acho que assim, o Halliburton mereceria, eu escolhi o Irving porque eu acho que ele tem mais espaço do que o Durant digamos assim, porque eu acho que o backcourt do last é menos disputado do que o frontcourt é foda, né? Porque do jeito que tem o All-Star, né? E eu acho justo o voto do Kyrie Irving como titular mas é muito estranho o Kyrie Irving que claramente é o segundo melhor jogador do Brooklyn Nets ser titular e o Kevin Durant ser reserva que é disparado o jogador mais importante meu raciocínio pelo Halliburton ele tá tendo uma temporada fantástica como o Durant falou muito bem, né? eu tô com os números dele aqui abertos 20,2 pontos por jogo 10,2 assistências 4 rebotes por jogo 88 lance livre 55,8 de 2 pontos que era algo que a gente não esperava dele arremessar tão bem perto da ceixa, né? e no mid-range e arremessando 39,9% de 3 em 7,4 tentativas que é ótimo e ele é esse armador que não existe mais, né? ele é o que a gente falava muito naquele por exemplo quando nos últimos dois anos do Suns, né? que o Chris Paul era o último armador maestro e tal e o Halliburton parece que realmente vai ser o herdeiro vai pegar o o termo o point god, né? e eu acho que o Halliburton meu raciocínio aqui o Kyrie Irving uma temporada muito eficiente como quando mas ele ainda é o o segundo jogador mais importante do time é e o Halliburton é o cara do Pencil é o é o cara que tudo passa por ele e por isso coloca o Halliburton eu acho que o Kyrie ele vai ter algumas semanas bem importantes pela frente como o cara agora sem o Kevin Durant e eu acho que se ele for bem aí pode se tornar indiscutível ele como armaduco do lado do leste mas nesse momento eu acho que o Halliburton pela importância dele pro Indiana Pacers ele merece um pouco mais e o Pacers que tá superando todas as expectativas esse ano é o que eu acho até um erro assim o Pacers também sabe? porque eu não vejo um grande futuro na equipe mas a gente vê aí que esse core com Halliburton Buddy Hill mattering o próprio Miles Turner tá dando muito certo e pra mim é uma das grandes surpresas da temporada cara eles estarem ali brigando por vaga nos playoffs é algo que se você me perguntasse eu não esperaria e por isso eu até acho justo o Halliburton ser titular assim eu escolho muito o Kyrie também por conta de pensar no que os votadores os votantes no caso vão pensar é aqui é o público e não tem menor condição do Halliburton vencer no público do Kyrie exato